Começando aqui um vídeo no canal pra Bela e Fera. Agora? É. E você olha que começa a vir? É. Dá oi pra galera. Fala, galera. Arruma na cama aqui, né, velho? Fala pra galera que se inscreve no canal. Já? Mas nem teve conteúdo, já vai se inscrever? E hoje, sabe o que eu vou fazer pra você, Bárbara? O quê? Criar conteúdo pra você. Vai nada. Vou, vou criar conteúdo pra você. Tem que pagar o almoço. Isso aí, galera. Já chega deixando like, se inscreve no canal. Tem que fazer almoço. Eu também tô com fome. Acho que dá pra comer sobrecoxa. Vamos fazer? Vamos. Só que antes eu tenho que jogar meu jogo. Não, mas agora já? Claro. Não. Deixa eu ver, mas o quê? Você já zerou esse jogo três vezes. Vou zerar quarto, velho. Pra quem não sabe qual que é o jogo, ó. O jogo tá famosaço. Resident Evil 3, velho. Pra quem não sabe, eu zerei esse jogo três vezes já. E na última vez que eu zerei, eu zerei ele com uma hora e sete minutos. Esse jogo é curto demais, velho. Uma hora, Bárbara. Quem quiser um jogo por uma hora? Você fica sentado aí e fica jogando aí. Ele zerou o jogo três vezes. Um pra bater o recorde de uma hora, um outro pra zerar tudo e outro pra ganhar troféu, sei lá o quê. Você nem apareceu no vídeo até agora. Vai dar up a galera, não? Ai, essa câmera é difícil. Oi, galera. É muito difícil fazer vlog com essa câmera, porque ela é muito pesada. Acho que vou achar a câmera. Ela é muito pesada ou você é muito fraquinha? Ela é muito pesada. Não, acho que eu sei que é muito fraquinha. Eu gostava do GoPro. Eu gostava do GoPro, mas o GoPro fica valoroso, né? É, isso aqui fica bom. Demorou? Quem vai fazer o almoço? Su... Bárbara. Não, você tempere ou eu faço arroz? Você tempere frango? Tá bom, já tá temperado. Já tá temperado. Me dá bem que eu tô morrendo de fome. Então, galera, já deixa o like nesse vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e solta a vinheta e bora pro vídeo. Já tá temperado, porque eu comprei o almoço de hoje. O almoço de hoje será frango fácil com legumes sobrecoxas temperadas. Nó, esse daí vai ser bom, viu? Gostou da ideia? Eu pensei que você ia temperar. O apartamento novo já tem o forninho, né? Olha ali, ó. Já vem embutido esse forninho aqui no apartamento, ó. A gente até deu uma sujada aqui, mas tem que limpar depois, ó. Caiu o free queijo aqui, ó. Tudo sujo. Mas isso aí, deixar pré-aquecendo, vamos ver como é que faz, ó. Será que ele tem que congelar, não? Pré-aquecendo o forno em temperatura média alta de 190 a 210 graus por 10 minutos, ó. 200 graus por 10 minutos. Tem até timer aqui no negócio. Próximo, leve ao forno a temperatura... Duas horas depois... Não tem segredo, né? Esse é parado, vem um de legumes e um de carne. Deve ser que o legumes põe depois, porque senão ele vai ficar muito cozido. Acho que não, acho que põe... Tem que ler. Caraca, agora esse cara é complicado o esquema, hein, véi. Tá difícil, hein? Peraí. Dois horas depois... Não, isso aqui vai demorar, velho. Quanto tempo? Vai demorar, uma hora e quinze. Ixi, dá tempo pra zerar o jogo. Dá, dá. Vou zerar o jogo. Não, é mais, véi. Caraca, quase duas horas, mano. Mentira. Juro. Mas vamos ver isso aqui mesmo? Nossa senhora. É. Não, né? Eu... Dá pra esperar. Tem que colocar primeiro, ó. Sobrecoxa. Dentro do... Aqui, ó. Dentro do saquinho mesmo, aqui, ó. Pra se abraçar. Entendeu? Porque ela tá congelada, deve ser por isso que vai demorar. Aí depois você deixa uma hora aqui, aí você vai tirar isso do forno, vai jogar os legumes e vai voltar pro forno. Quanto tempo? Mais quarenta e cinco minutos. Ah, então vamos. Deixa eu ler de novo. Batata e cenoura. Eu só pensei que era muitos legumes diferentes e é só batata e cenoura. Eu também. Não tá muito bonito, não. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar gostou, já tá valendo. Agora temos notícia ruim, Vitor. Ah, não tava ligado. Ah. E o time? Tava, tava. Tava não, tá ligado. Não, só o time. Aí eu tô me notícia ruim. Sua mãe fez o arroz ontem. E só tem o integral. Você não comprou o outro, né? Ah, vou comer arroz integral não, velho. Vai comer o que, então? Nada. Só o sobregote? Arroz integral, galera. Me desculpa aí pra quem faz dieta. Gosta de arroz integral, gosto de macarrão integral. Pra mim não vai, velho. Pra mim não vai. Eu gosto do arroz branco, macarrão normal. Sempre comi em toda dieta que eu fiz. Toda preparação. Sempre deu certo, sempre fiquei seco. Então, não tem muito disso, não. Tem que comer arroz integral pra emagrecer. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Eu gosto do arroz integral, mas o gosto dele com esse tipo de comida não fica muito legal mesmo, não. Pô, então você gosta dele como? Puro? Não, tipo, se for só, por exemplo, ele e o franco na dieta. Eu como, eu gosto. Mas ele com a sobrinha coxa gostosa. Ah, entendi. Então pra o arroz integral ficar bom, tem que ter outra coisa ruim junto com ele. Exatamente. Se tiver uma coisa boa junto com ele, ele fica ruim. Exatamente. Entendi. Tá sentindo. Gente, vou tomar aqui minha vitamina C e meu multivitamínico, que eu ainda não tomei. E vou levar pro Vitor também. Ó, o multivitamínico da droga. Vitamina C eu não tô achando. Acho que o Vitor pôs em outro lugar. Vou achar. Descobri que a vitamina C está em falta aqui, mas vai chegar. Tá, que o Vitor já pediu mais. Tá, 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 tá. O quê? O que foi? Tá, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo, tá gravando? Tô. Tá gravando, isso é importante. Cancela nosso almoço. Pode cancelar aqui. Pode cancelar aqui. Mas você... Arrumei almoço de graça, véi. O cara que cortou meu cabelo, ele conhece... Não. Não, ele conhece um outro cara, que ele tem uma empresa de marmita, não fitness, marmita normal, entendeu? Gosto dela. Marmitex. E sabe o que a gente vai almoçar hoje? Hoje vai ser o dia do lixo. Lasanha. Hum, é isso? Falou que eu ia mandar pra cá, então agora é só esperar. Cancela o forno, cancela... Já vou aguardar de novo. E cancela as duas horas, senão vamos ficar duas horas esperando, tá? Não, graças a Deus. Eu já tava com fome aqui. Enquanto esperamos nossa lasanha chegar, o Vitor está aqui jogando videogame. Aqui, ele está jogando no quarto, porque ainda não tem nada na sala, né? Não tem nada, não tem imóvel, não tem nada na sala, nada, nada, nada. Só o sofá, né? Aí eu tenho que ficar aqui, ó. O Vitor vai ser pela quarta vez. É, ué. Você acha que eu vou ficar aqui? Vai, não? É, não sei, não. Tô merecendo? É porque eu já sei o que vai acontecer. Ah, sabe o que vai acontecer agora, então? Ele vai matar o chefão e pronto, não acabou. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É. Você quer ver o que vai acontecer agora? Quero. Você vai atender o telefone e vai matar o bicho. Isso aí, eu pulo todas as cenas agora, porque o bicho tá atrás de mim. Quer ver? Hum. Não dá pra virar. Mas ele tá atrás de mim. Confira, ó. Ele tá atrás de mim, velho. Ó o bicho vindo, ó. Ó o bicho vindo. Tá ouvindo? Você só ouve esse barulhinho dele, ó. Que emoção. Eu tô muito emocionada. Nossa, Bárbara. Você não devia ser assim, velho. É que, gente, eu não gosto de videogame. O próximo vídeo vai ser desafiando a Bárbara a jogar o Resident Evil. Vamos ver se ela vai aguentar. No fácil. No fácil. Você vai aguentar. Eu não sei jogar videogame. Esse é o problema. Eu acho que eu não gosto, porque é por causa disso. Eu não sei mexer nessas manetes dele. É fácil, velho. É fácil, porque você jogou a sua infância toda, eu não... Não, mas na minha infância as manetes não tinham isso aqui, ó. Sabia? A bolinha? Não tinha uma analógica, era só uma setinha. Quando você jogava com a memória o Dragon Ball, que aí eu ganhava na lutinha, assim, Que era... Calma, calma. Ficava girando o negócio, eu lembro, eu lembro. Aí, nossa, rasgava a mão, você lembra? Eu lembro, tinha isso. Ó o bicho, ó. Mas agora não tem que derar esse jogo mais, porque, tipo, eu já sei tudo, entendeu? Sim, você já zerou quatro vezes. Três. Agora é a quarta. E por que você tá zerando essa quarta? Porque esse jogo é curto, e eu paguei 250 reais nele. Eu vou zerar ele 30 vezes, tá? Eu paguei, velho, 250 conto. Não, mas cada um você zerou um pouco. Vou falar na moral, vou falar na moral. Isso aqui... Não, vou falar na moral. Isso aqui é roubo. Isso aqui é roubo. Esse jogo custa 250 reais, e a primeira vez que eu zerei ele, eu zerei em quatro horas e pouquinho. E a última que eu zerei, eu zerei em uma hora. Imagina, você gastar 250 conto, que é, tipo, assim, mais de um quarto de um salário mínimo pra jogar uma hora de jogo. É, ainda mais nesse tempo de crise, né? Nossa, tá doido. Esse jogo devia valer 50 reais, velho. Não, e pior que saiu, né? Pior que vendeu pra caramba. Vendeu demais, velho. Vendeu mais de dois milhões de cópias. Faz as fontes aí. Que residente ídolo. Gente, é porque eu não gosto muito de videogame, porque eu não sei jogar. Mas, tipo assim, eu gosto de ver histórias e tal, mas às vezes eu não tenho paciência pra ver. Gosta não. Já confessei aqui, não gosta. Mas eu já joguei muitos videogames com você. Vou falar uma história pra vocês aqui, ó. A Bárbara, tipo assim, eu achei que ela ia gostar de jogar um jogo comigo e tal. Eu falei, ô Bárbara, tem um jogo ali, ó, legal, ó, pra gente jogar de dois e tal. Vou comprar, o que você acha? Fui lá e comprei. Sabe quantas vezes você jogou o jogo comigo? Não, três vezes, Vitor Leste. Para de mentir. Ó, é porque eu fui muito ruim no jogo, por isso que eu não continuei. Pode parar. Você foi muito ruim mesmo. Gente, é porque era um jogo... Nossa, calma. O que você tá fazendo com a chave? Era um jogo de... Tipo, tipo o Mario, né? Que você vai desafiando os desafios. Chama Little Big Planet 3. Ele era uma gracinha, sabe? Eu adorava ele. Ele é muito fofinho. Adorava ele, jogou uma vez. Mas eu já vi você jogar mil vezes ele. Só que eu sou muito ruim, aí o Vitor não tinha paciência e esse tem que jogar em dupla. Aí eu sempre ficava pra trás, aí ele me deixava morrer. E ele não tinha paciência de jogar mais, aí eu parei de jogar. Foi isso que aconteceu. Porque eu queria jogar, mas ele não tem paciência pra eu aprender. Você é muito ruim, velho. Você é muito ruim. Não tem lógica. Então é isso. Vamos esperar que ela já ia vir de difícil jogar. E até mais. Aí, galera. A Bárbara ficou me zoando, né? Aí agora vamos ver como que ela vai sair no jogo. Ela aceitou aqui minha proposta, ó. Bárbara vai jogar Resident Evil 3, velho. Bora? Vou tentar, né? Você sabe jogar? Qual é ele? Qual? Ó, esse aqui mira e esse aqui atira. Tá. Pode ficar perdendo os danos, já? Não, você tem que mirar e atirar. Não pode mirar e atirar ao mesmo tempo, não. Não, vai de bala, né? Não, não tem como você mirar e atirar ao mesmo tempo. Você tem que mirar e atirar ao mesmo tempo. Você tem que mirar depois e atirar. Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. Você tem que atirar nesse zumbi, vai. Na cabeça, vai na cabeça. Vai, atira. Como que mirar pra cima? Você não falou como que mirar pra cima, ó. É outra analógica. Ai, você não falou, hein? Mata ele, vai. Vai, Bárbara. Bora, Bárbara. Vai, 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 vai. Você vai morrer, velho. Ai, tá muito difícil. Mira e atira. Vai, mira nele. Mira, L2. Tem outra analógica, Bárbara. Meu Deus do céu. Tá muito difícil isso. Por que eu tô fechando os dois? Como que eu fujo? Eu quero fugir. Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo, velho? Você tá atirando o teto. Mata esse zumbi, velho. O que é isso, Bárbara? Você sabe por que você não morreu até agora? Porque tá no fácil. Se tivesse qualquer outro nível, você ia ter morrido. Atira, velho. Eu não consigo. Meu Deus. Só no fácil mesmo pra você não morrer. Mas eu tô mirando nele. Por que eu tenho que mexer nos dois na loja? Não tem jeito de ficar só aí numa câmera? Pra eu precisar ter que mexer em dois analógicos. Pra eu deixar dois analógicos. Tá difícil, ó. O que você tá fazendo? Cadê o zumbizinho? O zumbi até desistiu de você e falou, tá muito fácil de matar. Muito difícil isso. Como que eu fujo? Ih, ela tá morrendo. Vitor já pegou a posição do jogo game. Agora é muito ruim. Você só não morreu porque tá no fácil. Eu tô com tanto de negócio pra não morrer. Ah, eu fiquei muito triste. Porque eu não consegui matar nenhum zumbizinho. Aqui, ó. Filma ali, ó. Olha o zumbi, ó. O que você ia fazer nele, ó. Ó, ó. Tá andando, ó. Ele. Um. Dois. Tchau. Mas pra mim é muito difícil mexer... É os dois, ó. Olha aqui, ó. Esse da direita controla a câmera e o outro controla ela andando. Gente, acabou de chegar. Peguei lá a entrega da lasanha. Eu tô morrendo de fome. E vou chamar o Vitor para comer. Olha só. Veio dois grandes. Parece que vem aqui o zumbi cada. E eles ainda mandaram aqui, ó. Eita. Duas sucutinhas e um saladinho. Não foi alcançado. Mas não é alcançado. Vai abrir pra gente comer? Chegou. Vamos, tá? Não, ó. Dona Arlene. A magia do sabor feito com amor. Tela entrega. Trinta e um nove nove sete um oito um sete três três zero. Repetindo. Nove nove sete um oito um sete três três zero. Ganhamos a paçoca, né? Nossa, senhora. Caraca, não é só lasanha, não. Bonito, hein, velho. Vem com o filézinho com esse daqui, ó. Não é só lasanha, não, velho. Lasanha e filézinho. Nossa, que almoço gigante, velho. Olha aí, a Bárbara. Filézinho. Nossa, aí é bom. É almoção. Vai tentar comer um desse aqui? Ué, não sei não. Você vai? Porque eu sei quem olha, porque quem olha você acha que você é um gatinho comendo, né? Mas você é um leão. Até, a lasanha e os franqueiros eu como. Mas esse tanto de arroz eu não gosto muito. Então, vamos comer. Vamos comer. Tem que fazer o stories antes, né? Para divulgar eles. Vou fazer o stories aqui. Você vai fazer também, velho? Vem saladinha, velho. Aí, ó. Filma para a galera como é que funciona a gravação de stories do meu Instagram. Você primeiro vem aqui, ó. Credo. Mas que é isso, Maxwell? Pelo amor de Deus, mano. Ó. Que aí? A bunda também, velho. Ah, tá me tirando. Vou até comentar, ó. Tá me tirando, irmão. Olha ali. Tá me tirando, irmão. Pronto. Tá doido, velho. O melhor comentário do Google Note aqui, ó. A bola poderia ser cinco vezes menor. Essa bolinha aqui. Tá da frente, né? Então, aqui, ó. Clica no botão de stories e começar, ó. Normalmente eu erro muito, tá? Se eu errar, pode postar aí também. Galera, hoje é oficialmente o dia do lixo. O meu e da Bárbara aqui, tá? E... Não, pega mal, né, velho? Falar dia do lixo e aí divulgar a comida da pessoa. Falar dia de comer besteira, entendeu? Mas não é comer besteira. É comidona aqui, né? Eu sei, não. Mas é porque, tipo assim, pra nossa linguagem de maromba e tal, o dia do lixo é normal. Não é lasanha. Mas talvez se eu marcar o pessoal e eles escutar, tipo, dia do lixo, tá chamando comida de lixo, entendeu? Não é nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Aí, galera, hoje é o dia... Um pouco mais flexinho. Aí, galera, hoje é o dia que eu e a Bárbara vamos poder comer um pouquinho mais de besteira, uma dieta um pouco mais flexível. Agora é a noite, tá? E primeiro, olha aqui, ó. Acabou de chegar pra gente um marmitex, cara. Olha aqui, bonitasso, velho. Tá até gravando aqui pro canal, ó. Marmitex, olha, lasanha, que é mais aqui, filé de frango, arroz e feijão mandado pra gente pela Dona Arlene. A magia do sabor feito com amor aí, ó. É um número aqui, ó. Nove, sete, um, oito, um, sete, três, três, zero. Repetindo. Repetindo. Nove, nove, um, oito, um, sete, três, três, zero. Aí. Vou marcar eles aí pra vocês, só vou experimentar aqui agora, velho. Acho que é bom, ó. Tá aqui um pra mim e um pra Bárbara gravando pro canal Abelha e Ferro, né, não, Bárbara? Vem ter saladinha. É não, Bárbara? Você vai aguentar comer isso aqui tudo, velho? Ué. Acho que sim, né? Vamos ver. Essa foi a gravação dos stories, agora eu tenho que marcar. Porque eles têm Instagram, né, velho? Não sei. Gente, vou parar de gravar aqui pra comer, né? Olha, gente, vou gravar aqui de pertinho pra vocês. As anhas, franquinhos, arroz. Tem saladinha. Vitor, o que que você tá achando aí? Bom, eu não sou tanto fã... Tá gostoso, mas eu não sou tão fã de lasanha, né? Mas é melhor esperar duas horas pra comer, né? Opa, tá doido, tá gostoso. Pra quem gosta de lasanha, vai ficar muito bom. É porque eu, sei lá, nunca gostei muito de lasanha, mas o frango tá gostoso, o arroz tá gostoso, o feijão tá gostoso, o lasanha tá boa. Eu sei quando ela tá boa, tá bom. Susto, pensei que tava velho. Quase, velho. Recomendo. Então, bora comer. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quase caio aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Vitor? Gostou do vídeo? Gostei. Na verdade, já tá nem outro dia aqui agora, né? Finalizando. É. Não lembro ao certo o que a gente fez, não, mas eu acho que ficou legal. Já. Né? Nossa, agora eu tô sentindo como é que é a câmera dentro da minha cara. Nossa senhora, sai fora, velho. É, fala pra galera aí. O quê? Deixar nos comentários sugestões pra gente gravar nos próximos vídeos. Isso, galera. A gente tá aqui aproveitando a quarentena pra gravar mais vídeos aqui pro Belo e o Fera, né? Então deixa aí embaixo o que você quer ver aqui no canal, se você quer ver. Principalmente coisas que dá pra fazer em casa, né? Porque treino, essas coisas aí fora de casa, vai viajar, não sei o quê, que a gente trazia aqui no canal, não dá pra ficar fazendo, né? Então deixa dicas aí embaixo e deixa o like também. Então foi isso. Me inscreveu se você não é inscrito, deixa o like e foi isso. Até a próxima. E aí